Música Mais uma videoaula começando, certo? Sou o professor Robertinho, professor de rap Estou aqui com o meu amigo G. E o Rodrigo, é o irmão do barco Rodrigo, estamos juntos E é isso, estamos todos animados Com essa música do dia das crianças, certo? E vocês? Espero que sim Bom, o que vocês falariam? Vai lá Pra quem ainda não assistiu as outras aulas Assistam as aulas E também não se esqueçam de deixar o seu like, hein? E se inscrever No canal da União Brasil É isso aí Vamos lá assistir as aulas anteriores Pra entender o que a gente já tá construindo E nós estamos fazendo uma música do dia das crianças Porque daqui a pouco Chega o mês do dia das crianças Então vamos fazendo Pra conseguir decorar, ok? Os responsáveis aí, os adultos Ajudem as crianças Os adolescentes vão se unindo aí Beleza? Combinado? Combinado Sim ou não, não ou sim? Sim Bom Vocês deram várias, 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 várias ideias Na aula anterior Não deu pra aproveitar todas A gente fez uma rima Mas vamos aproveitar mais essas palavras aqui Pra música continuar A gente fez uma saudade de quando a gente brincava Chegava mais amigos e a gente se ajuntava E quando não tinha pandemia Hoje a pandemia fala Vocês não podem se ajuntar, aglomerar A pandemia fala, né? Sim E quando a pandemia não falava Quando a pandemia não existia Ela deixava A gente se ajuntava Então vamos lá Com saudade de quando a gente brincava Chegava mais amigos e a gente se ajuntava Deixava Essa pandemia não atrapalhava Aê, gostei Gostei Não atrapalhava, certo? Certo Deixava, essa pandemia não atrapalhava E aí, beleza Tava ali brincando na época Vamos relembrar isso, né? E trazer pra nossa realidade de hoje Como faz falta, né? Aí, vou fazer uma pergunta pra vocês E pra vocês principalmente Vou ver quem vai responder aí Primeiro eles, depois vocês Tava lá, juntou a galerinha Brincando, brincando A pandemia deixava, não atrapalhava Aí você tava ali brincando A gente já falou de um monte de brincadeira Pipa, bola, bonequinha, amarelinha Depois a gente vai falar desconto-esconto De pegar a perna Mas você tava ali brincando Tem hora que você começa a Cansar Suar 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 Suar, né? Começa a suar, brincando E se você está suando Você também está Cansando Mas Dentro do verbo Desse verbo cansar Tem vários Cansando E o que que rima com brincava, deixava, juntava, atrapalhava? Su Su Suava Muito bem Vamos colocar aqui Su Su Suava 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 Se você suava é porque você... É porque você can... Cansava Cansava, isso Ó Atrapalhava Suava E cansava Suava Cansava Peraí, Rodrigo Na verdade Fala real Não cansava de brincar, não Você ficava brincando Não ia ficar brincando Cansava, não Suava, mas... É Não cansava, não Mas cansava sim Cansava, mas vencia o cansaço, né? Então, mas vamos colocar Cansava E aí De tanto brincar, de suar Cansar, mas não parava Cansar, é Suava Cansava, mas não parava Mas não parava E aí dava fome Aí a barriga o quê? Ron Roncava Roncava Que rima com? Suava e cansava Então vamos colocar assim, ó Deixava essa pandemia Não atrapalhava Cansava, mas não parava Cansava, mas não parava E a barriga até Roncava Gostei Ron Carva Vamos ver como é que fica no beat Ficou legal assim, não ficou? Que bom Porque a gente tá contando bem a realidade de vocês, né, crianças, não é? Uhum Deixava essa pandemia Não atrapalhava Cansava, mas não parava E a barriga até Roncava Nossa, ficou um monte de rima legal ali, né? Roncava, suava, trabalhava, deixava Vamos ver como é que fica na batida? Bora ver Ó Vou ver na batida Vem comigo assim, ó Ah, nossa saudade É Vem comigo Sete e oito Nossa saudade de quando a gente brincava Chegava meus amigos e a gente se ajudava Não atrapalhava Pera aí, pera aí Pera aí É E a gente se ajuntava Deixava essa pandemia Não atrapalhava Não atrapalhava Bateia aí toda hora Definir o ritmo Ó, os meninos estão escolhendo o flow O jeito de cantar Gostei, vai Vem comigo assim, ó Olhando lá, ó Pra voz pegar lá, ó Vai Cinco, seis, sete, oito Com saudade de quando a gente brincava Chegava mais amigos e a gente se ajuntava Deixava essa pandemia, não atrapalhava Com saudade de quando a gente brincava Chegava mais amigos e a gente se ajuntava Deixava essa pandemia, não atrapalhava Cansava mais não parava E a barriga derrubava Muito bem Gostinho E assim que finalizamos a segunda rima da segunda parte Beleza? Vou anotando e ensaiando E até a próxima